O Paraíba é sucesso em qualquer lugar e como vocês puderam acompanhar aí na telinha da TV Rio Flores aconteceu no último sábado o primeiro sorteio da campanha de aniversário e não para por aí né, nós teremos muitos outros sorteios inclusive neste sábado já deve acontecer o segundo da campanha, é isso mesmo gerente? Olá, muito bom dia? Olá, bom dia, com certeza, tivemos o primeiro sorteio sábado dia 29 e o segundo sorteio será dia 6, portanto no sábado agora também e para isso o Paraíba está promovendo muitos produtos TV, Smart TV com parcelas de R$ 109, 32 polegadas, viu? Smart TV com parcelas de R$ 109 e vários outros produtos, fogões de quatro bocas, seis bocas, refrigerador de duas portas esteiras, né, da linha fitness nós temos esteiras, bicicleta ergométrica enfim, tudo para o seu lar e no setor de moda temos também muitas variedades, né, novidades produtos novos aí chegaram, barato de verdade na linha infantil então, essa nem se fala temos tênis infantil a partir de R$ 40,00, lindo, novidade, viu? então venha ao Armazém Paraíba, compre ou pague acima de R$ 60,00 ganhe o cupom e participe do segundo sorteio, que será sábado dia 6 então ainda dá tempo, tem muitas coisas boas, muitos preços baixos de verdade para você vir, comprar, receber o cupom, preencher e participar do nosso segundo sorteio além disso, da compra ou pagamento dos R$ 60,00, você também ganha o cupom no desbloqueio do cartão você pode fazer vir, traz o documento, fazer o cartão, você que não tem faz o cartão, desbloqueia, já ganha o cupom para participar de mais um grande sorteio são 10 valiosos prêmios, então venha, compre e participe e continuamos aqui no maior centro de compras da cidade e agora estamos ao lado da urna onde você pode depositar o seu cupom nas compras acima de R$ 60,00 e para comprar aqui no Paraíba é muito simples, né? porque além da loja fazer aniversário e você ganhar o presente eles ainda oferecem produtos em promoção com a mega facilidade que só o Paraíba tem agora aqui do meu lado está o Douglas, chefe do setor de moda e ele vai falar um pouco sobre as novidades, promoções e facilidades neste setor olha, muito bem, nós estamos aqui, gente, no aniversário Paraíba a festa já começou e queremos convidar você para participar desta grande festa Paraíba aí, completando 61 anos de história e você faz parte desta grande história, certo? muitos prêmios, sorteio de milhares de prêmios, ok? queremos dizer que já aconteceu o primeiro sorteio, agora 29 de junho tivemos aí 10 ganhadores, muita alegria, muita animação é uma satisfação imensa, a gente está vendo os nossos clientes que sempre estão com a gente, sendo premiados, certo? e estamos aqui com a urna, já foi mostrado, eu quero aqui pegar a urna olha só, gente, olha aqui já tem muito cupom então não deixe de depositar o seu cupom na urna para você participar do sorteio do aniversário Paraíba gente, olha, agora no dia 6 já vai acontecer o segundo sorteio neste sábado, dia 6 acontece o segundo sorteio da campanha do aniversário Paraíba vai ser sorteado, refrigerador, fogão, lavadora, forno, ventilador, liquidificador, colchão muitos prêmios valiosos, você pode ser um dos ganhadores, certo? a gente também quer dizer aqui para você o seguinte todos os setores da loja estão repletos de muitas ofertas, gente o departamento de moda, nós recebemos muitos produtos com aquele preço especial recebemos calça jeans adulto a partir de 69, bermuda jeans adulto a partir de 59 camisa e malha a partir de 29 reais setor de calçado também com muitas ofertas sandália adulto a partir de 29 tênis infantil a partir de 45 reais então, gente, você vai aproveitar tudo isso no aniversário Paraíba pode ter certeza, temos os melhores produtos com o menor preço e também com a maior facilidade facilidade se chama cartão Paraíba em até 10 vezes sem juros em todo o departamento de moda olha só, você vai comprar produto em oferta vai poder dividir até 10 vezes sem juros aqui no setor de moda, vai ganhar cupom, depositar e olha só, você pode ser sim um dos ganhadores então, participe do aniversário Paraíba, conte com a gente